E aí Espanca os guardinha, ajuda os ambulantes O que vocês querem ver? JOKER! Espanca os guardinha, ajuda os ambulantes O que vocês querem ver? JOKER! Oh, 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 oh Masta ele! Masta ele, cara Já que cê falou pra eu te amassar Vou te tratar aqui na latinha então só vou pisar Sinceramente truta você tenta Na sua cara só vou disparar Esse tiro bem mais que AK Sabe que agora você já teme A sua morte já já ocasiona Você é o que nem eu te piso de Kenner Sinceramente que é um artefato Tenta comigo e cê é mal ingrato Cê vai lambear a sala do meu sapato Eu entendi que isso é estrada Sua rima não é elaborada Vai lambear a sala do meu sapato Cê vai sentir o que é quente caminhada Só que eu não falei da sala do sapato nessa caminhada Ele foi usar a decorada E usou o vulgo da elice errada Porque quem falou foi a outra mina Eu chego aqui na disciplina Tá ligado que eu sou Kenner Tá ligado no vulgo eu te mato assassina Ele falou que vai me matar Que essa aqui é a batida Só que eu prego amor Eu não falo a morte Eu prego as vidas Aê meu mano Tá ligado que essa brincadeira Maluco desse, 14 anos É tipo jogador querendo passar na peneira Realmente vocês sabem no verso que eu já coligo Tô querendo passar na peneira AAAAAA OHHH Sabe eu mato Sinceramente vem dando comigo Mas você não ta pronto pra esse atetório Eu sei que você consegue Eu nunca vou desmidentir esse URP Só que tá ligado mano Que não dá pra você passar e menti-lo no RG Mano você tá ligado Por isso que eu chego Tô improvisando Que eu chego mandando Tá ligado que o Kenner já chega Que te escurochono Caralho quanto tá ligado Esse miz cê é fraco Vocês sabem que eu já escarro Realmente você toma um pau, profissional em campinho de barro Descebendo como eu vim batendo, sinceramente aqui já tem manha Você tenta vir com o nariz empinado, mas hoje é o dia que você apanha Falo tá ligado, porque meu mano eu tô sempre ligado Por isso que eu chego mandando uma rima e sempre mantendo meu improvisado Ele falou que é tempo de guerra, ele falou que jogar na peneira Só que meu mano vai, põe o rodinha no pé que você tá brincadeira Realmente você fala tá ligado, sabe que a rima já é bem sensata Pra matar esse bici fraco, eu vou tirar o tá ligado da tomada Entendendo que agora eu não soube, infelizmente o mano não trouxe Eu te partia aqui com a poise, minha rima é tipo 200 Você pode tirar a tomada, por isso ligado que você é um lucky Você pode tirar ou tirar, tá ligado da tomada Meu amigo que eu sou super choque, então pode pá Tá ligado, que a rima aqui é a parada Pode tirar da tomada, só não funciona se não tiver água Fechou Então, assim, vamos olhar o primeiro round, certo? Todo aquele jeitão, agora tá na hora da votação Tá ligado, né? Pronto, e começou o barulho pra quem gostou Da zima de Jorji Diferentemente o barulho pra quem gostou Da zima ZQ, né? Então é isso, mas tudo que vai, minha família Volta! Tudo que vai, minha família Volta! Se tudo que vai volta, DJ Medinex Por que esse beat não voltou ainda, o DJ? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sim, cadê a minha filha? Essa tem cara de ser autoral, hein? Essa tem cara de ser... Cadê sua bola em cima? Aê! Um bom pra cima aí, pessoal! Um pra cima aí, ó! Sua qualidade aqui só tá pegando Se não perdeu nada correto Você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A noite é muito mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem, vou, vou, vou Matar ele, caralho! Pode pá, que eu chego rimando Tá ligado, mano, que isso é sem mensagem Pode pá, já passou o primeiro round Eu quebro o gelo e eu bato a nave Chego, eu tô improvisando Você tá ligado que o Kenner falou E pra chegar e quebrar o gelo O assunto é futebol do paciente jogador Você tá ligado que eu chego improvisando Tá ligado que isso aqui não é derrota Tá ligado, mano, que aqui não é chacota Hoje tá calor, mas eu jogo na Europa No frio, na neve, você tá ligado? E eu também comecei na peneira Eu joguei na porra do Sedeq Joguei lá no Vasco e joguei no Estrela Ainda tem mais um Tá ligado, sou comum Tá ligado que eu sou o Kenner Mas eu rio, ó Tá ligado que aqui não é mais um Tá ligado que eu faço, minha rima Por isso, o castigo é que eu sou eficaz Já que o assunto é ser futebol Porque eu sou cristão Jesus humilha Satanás Sinceramente, você sabe que eu tenho fé Hoje você para embaixo do pé E eu humilho o Kenner Tá entendendo o que que eu tô falando Sinceramente, eu rimo igual Tupac Esse cara pelo bicho não aguenta Mandou rimar boa, mas só falta ataque Deixa só eu fazer isso pra você Sinceramente, agora tá slow Você falou que é se ajuntar futebol Eu com sua cabeça e chuto pro gol Sabe que agora que eu tô no conforme Infelizmente, meu tudo é discord Sabe que no verso, você não aguenta Juntar sua cabeça, o teu couro já torne Só que você que falou Que você que vai vir bater no Kenner Tá ligado, meu mano? Por isso que eu sou garricha Você é o mané Você tá ligado Por isso, tá ligado Que essa aqui é tristeza Você que falou que faltou um ataque Só que eu sou zagueiro Então pode pra que eu sou uma defesa Realmente, você não é uma defesa Sabe que o patisseur é instável Você ser uma defesa Não tem a dureza de ser penetrável Você tá ligado? Como que agora eu mando? Sinceramente, eu já espanco Ele quer ser de tudo que quiser Hoje você não joga Você vai lá pro banco E eu vou pro banco Você tá ligado? O conversa é instável O Djerra falou isso O Liverpool Nós somos imbatíveis No final, você viu o resultado Quem pegou a referência Tá ligado, mano? Que eu chego no freestyle Que eu sucinto Quem pegou a referência O Djerra que falou Olá no Mundial de Clube Final de 2005 Final de 2005 Cê sabe que eu te bato Essa aqui é a partida Final de 2005 Foi até Liverpool 2022 é o final da tua vida Tá ligado, viu? Eu nunca tenho a pano Sinceramente Sinceramente O Medina tá brabo no pitch Sinceramente É essa partida Então eu tô brabo na rima E eu tô brabo pra acabar com as vidas Pode pá Tá ligado, mano? Que eu chego na batida Ele falou que é o final da minha vida Só que o começo da morte É o começo da minha vida Você tá ligado Por isso tá ligado Pode matar em planos carnais Só que eu vou ser eficaz E ainda vou renascer em planos virtuais Começo da sua morte Cê sabe no verso Cê toma um pau Vem do começo Só que eu te bato Porque aqui eu já sou o principal O seu começo Você quer vir falar Mas você é um MC artificial Você veio o começo Nariz empinado Mas eu decretei teu final Fechou Finalizamos E agora tá na hora de votar Sejamos justos E corretos Por hora de quem gostou Das rimas de Quené Quem não gostou Aquelas palminhas Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas de Jorginho 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 passando de fase seta Ei faz barulho